Eu trabalhava no edifício Farroupilha, ali no Bonfim, e eu era zelador e estava colocando os lixos para fora e tinha dois discos de arremesso no lixo e aí eu não quis colocar fora. Aí, como tinha a gaiola da Redenção lá perto da rua João Teles, ali na Redenção, aí eu fui para lá. É, no Brasil aqui, Sertãozinho, Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Campinas e os outros, os países sul-americanos, quase todos, né? Austrália, eu estive lá, né? Espanha, olha, são vários. Cabe ao atleta procurar o patrocínio, os seus próprios custeios, né? O senhor Reginaldo só descobriu o atletismo em 2004. Já são 13 anos competindo e muitos prêmios. Agora, ele recebeu um convite muito especial. Está em andamento as tratativas, né? Vai ser... eu tenho que manter contato com eles agora, ver o que mais está, 80%, 90% está certo, né? Tem que estar bem legalizado, tudo direitinho, com o seu visto direitinho, tudo certinho, né? Ainda bem que as cores são as mesmas, claro. Ainda bem que as cores são as mesmas.